E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez no canal Azulegista. Hoje para falar pessoal sobre o cursoslegista.com.br Nesse curso pessoal você aprende tudo o que você precisa saber de técnicas, práticas, dicas, orientações sobre assentamento de revestimentos, porcelanato e tudo mais. Mas o curso pessoal não é só as aulas gravadas. Todo aluno do curso Azulegista tem assessoria comigo para qualquer tipo de assunto relacionado às suas obras. Entre elas a indicação de bons materiais para que você faça uma excelente execução do serviço. E um dos novos alunos do curso Azulegista.com.br pessoal, o Carlos Fischer lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pediu para a gente indicações de material para fazer a obra que ele vai executar lá em Porto Alegre. Então veja aí pessoal quais foram os produtos que ele pediu indicação e quais foram as indicações nossas do curso Azulegista para o Carlos fazer um excelente trabalho lá em Porto Alegre. Nessa obra nova aqui que nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, é uma cobertura de 260 metros quadrados. Nós vamos usar o material tudo da Guazulite. Os banheiros vão usar o improvisante da Guazulite, tá? Que foi a indicação do Fran Rezende, do curso do Azulegista, que eu estou fazendo e eu pedi umas indicações de materiais e eu passei para a minha cliente. Vamos reformar aqui todo esse apartamento, vamos usar o banheiro, três banheiros, suíte, a nossa parede, tudo aqui. E vamos usar tudo o produto da Guazulite. Como viram aí pessoal, os produtos da Weber Quazulite, impermeabilizantes, argamassa e rejuntes, estão entre os melhores do mercado, então eu sempre indico os produtos da Weber Quazulite para os alunos do curso Azulegista.net. Se você quer aprender todas as técnicas com aulas de 30 a 45 minutos, com tudo explicadinho detalhadamente para você aprender tudo sobre acabamento, mesmo você que é iniciante, a você que já faz parte da área da construção, entre aqui no link na descrição ou no primeiro comentário do vídeo, você vai acessar o nosso curso, que pode ser parcelado em 12 vezes o valor total ou também você pode adquiri-lo por meio dos módulos. São dois módulos separados, com metade do curso em cada módulo, você também pode fazer essa opção de escolha. E além das aulas gravadas, você tem toda a assessoria diretamente comigo para tirar dúvidas sobre a colocação, assentamento, materiais, técnicas de assentamento e muito mais. Venha fazer parte do nosso curso melhor e maior curso de Azulegistas online do mercado. Beleza, galera? Mais uma vez agradecemos aí. Curta, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau.